Em via pública, a barbárie que ganha as ruas da grande Porto Alegre amedronta a população. No centro de tudo, o crime organizado. Diego Fontenel, 32 anos de idade, líder de uma facção baseada no bairro Matias Velho, em Canoas. Morto a tiros em frente a um centro clínico do bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. Além de Diego, outras duas pessoas foram atingidas. No meio do fogo cruzado, um idoso, que por muito pouco não se tornou uma vítima. Cinco meses atrás, outro integrante da mesma família e organização criminosa, Leandro Fontenel, foi executado em via pública, na cidade de Canoas. Na capital, há cerca de uma semana, um homem foi assassinado em frente à mulher e à filha, no bairro Sarandi. Em esteio, um corpo foi arremessado às margens da BR-448, ainda em chamas e com as mãos amarradas, chamando a atenção de quem passava pelo local. Aí, o cara tá queimando aqui, ó. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, um homem foi assassinado a tiros em frente a uma igreja. Dezenas de pessoas estavam no local. Ouviram os tiros e se desesperaram. A vítima, identificada como Maicon Oliveira dos Santos, de 31 anos, tinha envolvimento com uma quadrilha especializada em furto de veículos. O mês de novembro foi marcado por uma queda de 4% no número de vítimas de homicídios no Rio Grande do Sul. 117 pessoas perderam a vida, 5 a menos que no mesmo período do ano passado. No acumulado de 11 meses, a redução é ainda menor, de 15%. Mesmo assim, a execução de lideranças, desafetos e devedores coloca as autoridades em alerta. Homicídio é um crime que é difícil de se evitar quando há um planejamento de execução de algum criminoso, né? Por mais que preventivamente e ostensivamente grupos policiais estejam em locais que a gente, com ações de inteligência, sabe que vai ocorrer execuções, ou são locais mais consulagrados no momento, em algum momento a polícia vai sair dali e a execução ocorre, né? Diferente de outros delitos em que uma ação preventiva tem mais efeito. Armas de grosso calibre, ataques em locais movimentados. Um risco para a sociedade. Nesse tipo de cenário, inocentes são vítimas em potencial. Através de mensagens de áudio trocadas entre si, os criminosos revelam grandes perdas financeiras no mundo da traficância. Só na droga ali eu perdi 25 mil, né? 25 mil. Daí perguei mais 350 gramas. Perdi mais uma 50 na mão do João. Mais 2,400. Daí 27,400. Só droga. Daí eu paguei 8 mil no revólver. Daí 24,900 e 400 mais 8 mil dá 32,400, né? Mais 2,400 que estavam no bolso do Matheus vai 35 mil, tá? 34,800, beleza? Mais o que eu gastei de advogado. Meu, meus prejuízos foi a 48 mil e pouco. Devedores acabam custando caro para o esquema, que encontra na execução uma forma de acertar as contas e dar um recado para todos ao redor. Com a chegada das festas de final de ano, outro tipo de apreensão vem à tona. De que detentos, ao receberem algum tipo de benefício, que os coloque em liberdade, por mais que de maneira temporária, coloquem em risco a sociedade como um todo. Essas saídas autorizadas judicialmente, de fato, ocorrem nessas épocas do ano. É algo que preocupa também as forças de segurança. É algo que, para nós, é inconcebível, né? Porque o número de criminosos que não retornam ao sistema prisional é grande e o número de criminosos perigosos que têm essas saídas temporárias permitidas também é grande. O que faz com que nós tenhamos que redobrar o nosso trabalho, redobrar nossas ações de inteligência para passar segurança mesmo à coletividade que vai estar sendo invadida por criminosos, né? Que deveriam estar e permanecer reclusos mesmo nessa época. Para o diretor da Divisão de Homicídios da região metropolitana, o combate a esses tipos de crime se dá através da efetiva punição e aplicação da pena. O nosso trabalho é de investigação e prisão dos autores. É assim que a gente passa essa sensação de punição imediata, né? É prendendo logo após o fato os autores de crimes tão bárbaros, né? E que afetam toda uma coletividade. Então, o nosso trabalho é nesse sentido. A gente acredita que com a prisão dos criminosos, dos mandantes, né? E mantendo eles no sistema carcerário, mantendo eles no sistema penitenciário, automaticamente a coletividade, a população se sente mais segura.